Ele morreu esta semana, aos 36 anos, Paulo Sérgio. Esta é a última canção que eu faço pra você. E no enterro de Paulo Sérgio no Rio, o povo cantou a última canção. Eu estou pensando em você, se amanhã você me encontrar. Se você me encontrar, se você me encontrar. Se você me encontrar, se você me encontrar. Canta Paulo Sérgio. Ele surgiu há 12 anos e chegou a ser considerado o sucessor de Roberto Carlos. Vem, que eu morra de desejos por você. Vem, que mais tarde venha me arrepender. Não vou voltar, nada deixei para rever. Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer. Ultimamente, depois de ter gravado 13 LPs e ter vendido quase 2 milhões de discos, ele lamentava que para muita gente, a imagem dele ainda fosse a de um simples imitador de Roberto Carlos. Vem, que mais tarde venha me arrepender. Não vou voltar, nada deixei para rever. Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer. Vem, que mais tarde venha me arrepender. Amor tem que ser amor e não problema. Amor tem que ser amor e não problema. De repente, durante um show na cidade paulista de Itapecerica da Serra, ele pediu desculpas ao público, disse que estava se sentindo mal e foi para o camarim. Lá, Paulo Sérgio teve um derrame cerebral e morreu poucas horas depois. Lá, Paulo Sérgio teve um derrame cerebral e morreu poucas horas depois. Lá, Paulo Sérgio teve um derrame cerebral e morreu poucas horas depois.